Música Deputada da bancada SINRT, questão da política e governo, também foi o subsídio para um membro do governo na comunidade, mas também foi o selo de vidas do Hospital Sira e a Rai Lio. Membro da Comissão EFI, Maria Barreto, que se bancada SINRT, durante o ano, o governo, o Ministério do Saúde, transfera pacientes para o tratamento de Rai Lio, mas agora, o SINRT, o seu selo. Para o serviço, o hospital, o hospital, o Rai Lio, o estado do Timor-Leste, tem que resolver o serviço de Rai Lio. Então, o governo prejudica a saúde, e o pacientes para o hospital, o Rai Lio. Se o governo, eu acho, eu acho, fundos contingência para o EHA, 200 dólares, bem, eu acho que a família Rotu, inclui o presidente da República, em que eu falo, a gente vai me reem, não vai me reem, não vai me reem. Não vai me derrubar, não vai me reem, não vai me reem, não vai me reem, Eu acho que... não vai me reem. Tanto é funcionário, é funcionário da administração pública, funcionário da organização que acompanha, e, devia ter o salário, serão dezesteis salários. Não é preciso saber que o povo quer ser atuação, serem importantes de que a senhora saiu, e auis que a senhora saiu a senhora, o que a senhora saiu a senhora, o que ela saiu a senhora e a senhora devia-se a senhora. Não somos atuação. Isso é um problema de ter a senhora universalPreder, da minha senhora, e da nossa senhora, A gente tem que ser formado para quem é a nossa família. A gente tem que ser um espírito nacionalismo, o espírito patriotismo. A gente tem que ser o nosso homem. A gente tem que ser o nosso homem, somos os membros de nossas famílias. A gente tem que ser o nosso rendimento. A gente tem que ser o nosso Estado. A gente tem que ser o nosso apoio. Mas o presidente é o deputado, é o que a gente não tem, mas o governo não tem que ter um ajuste. Mas o governo tem que ter um salto de dívidas. Mas o governo tem que ter um salto de dívidas, mas o governo tem que ter um salto de dívidas.